Os Mugiwaras em One Piece tem uma peculiaridade, cada um deles são os melhores em cada uma das suas profissões. Eles conseguem fazer coisas tão absurdas que qualquer outro personagem não conseguiria. E nesse vídeo aqui nós vamos conhecer os maiores feitos de cada um dos chapéus de palhas em suas profissões. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos conhecer os maiores feitos de cada um dos Mugiwaras em suas profissões. E esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só falando sobre os Mugiwaras, só falando sobre os chapéus de palhas. E se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa playlist, assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro, o Sop. Começando nós temos o Godus Sop, que é o atirador do bando dos chapéus de palhas. E teve como maior feito em sua profissão ou de artilharia, derrotar a Sugar ou acertar um tiro na Sugar. Um tiro que foi bem absurdo. Antes mesmo dele despertar o seu haki da observação, ele estava se guiando só pelas instruções da Violet ou da Viola. E ela era que estava dando todas as instruções para que ele acertasse o tiro, mesmo sem despertar o seu haki da observação. Quando ele despertou esse haki, ele só teve a confirmação que acertaria o seu tiro. Então esse haki só serviu para a confirmação. Mesmo sem ele, o Sop ainda assim acertaria aquele tiro, só com as instruções da Viola. E quando ele lança aquela estrela verde, ele dá todas as características do que essa bala vai fazer até atingir o seu alvo. Ele fala que em determinado momento ou 5 segundos depois, vai sair uma camada exterior que vai impulsionar a bala para uma direção diferente. Ele considera a força do vento e para onde esse vento vai levar a bala. Ele fala até o ladrilho lá da janela em que a bala vai passar até atingir o seu alvo. E como não é uma bala que vai derrotar ou atingir fisicamente o seu inimigo, mas vai trazer à tona todo o seu terror, o Sop conseguiu incapacitar a Sugar nesse momento. E esse aqui é o que eu considero ser o maior feito na sua profissão de atirador. Nami A Nami, por sua vez, é a navegadora do bando. É ela que guia o navio dos chapéus de palha em direção a novas aventuras, levando eles pela melhor rota possível, ou que eles não morram em qualquer rota que eles forem. Porque se depender do Luffy, todo mundo já tinha morrido em algum ponto da história, já tinha acabado a jornada ali mesmo. Mas a Nami tem como, um dos seus maiores feitos em sua profissão, ela navegar no No Upstream. A gente tem que é uma corrente ascendente absurda que leva os navios ou qualquer coisa em seu caminho para o céu, ou a 5 mil metros de altura do nível do mar. E a Nami, como uma navegadora absurda, percebeu que se ela não fizesse nada, o Going Merry iria cair de volta no mar azul. Então o que ela pensou foi o seguinte, essa aqui não é só uma corrente que joga para cima. Na verdade, isso aqui é um mar, um mar vertical. E se a gente tem mar e tem vento, ela pode navegar ou o navio pode velejar. Então essa aqui ou esse aqui foi um dos feitos mais absurdos na Nami. Fazer com que o Going Merry velejasse sobre uma corrente vertical de 5 mil metros de altura, fazendo os Muguares chegarem na Ilha do Céu. Isso aqui é o que eu considero o seu maior feito, por enquanto, na sua profissão. Chopper. O Chopper é um médico do bando e tem como sonho curar todas as doenças do Moon. E o que aconteceu recentemente agora no Arco de Wano ou na Guerra de Onigashima, foi que todos os seus aliados e até inimigos foram acometidos por um vírus criado pelo Queen. Esse vírus aí retira o calor do corpo das pessoas e ao mesmo tempo transforma elas em monstros de gelo ou Onir de gelo. E depois que a pessoa usa todo o seu vigor físico, ficando berserk, derrotando todo mundo na sua frente, inclusive infectando outras pessoas, ela acaba morrendo. E o Chopper foi infectado por essa praga nesse momento aqui. Mesmo assim, como um dos seus maiores feitos em medicina, ele acabou que, enquanto estava se transformando com a ajuda de outros médicos, conseguiu criar uma cura. E não uma cura injetável. Ele estava pensando até no pós, no pós-cura. Como é que eu vou injetar esse antídoto em todo mundo? Não tem como. Então, além dele sintetizar uma cura para o vírus, ele sintetizou essa cura de uma forma que todo mundo pudesse inalar. Ele jogou essa bomba de cura no ar, todo mundo pôde inalar isso e o vírus foi desfeito. Então ele salvou todo mundo da morte, tendo aqui um dos seus maiores feitos em medicina. Robin. Para Robin, que é a arqueóloga do bando do Chapéu de Palhas, nós poderíamos contar que como um dos seus maiores feitos foi ela ter conseguido se manter viva até hoje para continuar pesquisando sobre a história do século perdido, ou a história que o governo mundial não quer saber. Ela mantém viva a chama de Diorara acesa até hoje. A gente poderia contar esse como um dos seus maiores feitos na sua profissão, se manter viva. Mas, como a gente está falando dos maiores feitos, eu posso considerar aqui o fato dela ter conseguido a informação de três Road Poneglyphs e ter descoberto duas armas ancestrais em toda a história do mundo de One Piece e agora está correndo para descobrir a quarta pedra para tornar o Luffy o rei dos piratas e assim descobrir verdadeiramente tudo o que aconteceu há 800 anos atrás ou no século vazio, isso aqui é o que é o seu maior feito em sua profissão. Mediante ela ter pego a informação de três Road Poneglyphs e de duas armas ancestrais, o Luffy é o homem que está mais próximo de se tornar o rei dos piratas e o que pode ser considerado como o maior poderio dentre os Yonkous. Então, a Robin é de bastante importância para o bando dos Chapéus de Palhas e esse aqui foi o seu maior feito em sua profissão. Jinbei O Jinbei foi o último dos Mugiwaras a entrar para o bando e já no arco que ele entrou como um timoneiro, teve que mostrar todas as suas capacidades na sua profissão como um dos seus maiores feitos para que eles pudessem fugir da morte, literalmente da morte. A situação que os Mugiwaras estavam era a seguinte, o Luffy estava lutando contra o Katakuri, o Sanji estava fazendo o bolo da Big Mom e o Jinbei estava como guarda-costas dos outros Mugiwaras que restaram no arco de Holy Cake e eles estavam fugindo de nada mais nada menos que a Big Mom, que não só criou um Romi, um Romi com doce do Pérospero, mas que tinha a capacidade de influenciar o Má e assim criar uma onda absurda que iria engolir o Sanji e todo mundo iria morrer nessa situação. E se não morresse afogado, a Big Mom iria pegar e ia matar todo mundo. O que foi que aconteceu nesse momento? Quando a Big Mom joga a onda gigante em cima do Sanji, achando que o navio fosse ser destruído, o Jinbei mostrou todas as suas capacidades como um timoneiro. manejando o navio como se fosse partes do seu corpo ou como se o navio fosse uma extensão do seu corpo, ele acabou fazendo com que o Sanji velejasse nessa onda gigantesca e assim tomasse uma distância absurda da Big Mom para que eles pudessem fugir despercebidos. Então esse aqui pode ser considerado o maior feito do Jinbei dentro da sua profissão. Ele fez com que o Sanji fosse realmente uma extensão do seu corpo. Cada parte do seu corpo era como se fosse uma parte do Sanji e ele foi velejando até que eles pudessem fugir. Frank. O Frank é o carpinteiro do Chapéu de Palhas e como seu maior feito, a gente pode considerar que são as suas invenções e a gente poderia considerar sim. A gente poderia considerar o seu corpo, que é o Battley Frank 37, que é um construto absurdo que ele construiu ao longo da sua vida e atualizou durante o timeskip com os planos antigos do Vegapunk e até conseguiu criar o Radical Bimo, que é um laser muito parecido ou equiparado ao do Kizaru ao do Kuma. A gente poderia considerar até o Frank Shogun, que é um robô gigantesco com a resistência absurda feita da liga metálica mais resistente do mundo de One Piece. Mas eu acredito que o seu maior feito, ou o maior feito na sua profissão que ele mostrou dentro do mundo de One Piece, seja a construção da escada antigravidade que ele fez lá em Thriller Bark. Pergunta para o Frank o que é a gravidade, ele vai dizer que isso não afeta ele, porque lá ele conseguiu criar uma escada de madeira que era antigravidade. Meu amigo, não existe gravidade para essa construção e a gente poderia considerar ela como a maior. Mas brincadeiras à parte, a gente pode considerar como o maior feito na profissão do Frank a construção do Sanigo, que é um navio super resistente, feito da madeira mais resistente do mundo de One Piece, que é a madeira Adam, e esse navio aguenta qualquer coisa que já foi direcionada a ele. Bombas, mísseis, cair de alturas absurdas, o impacto do Cap de Buster, ele aguenta tudo, conseguiu até tancar uma Yonkou, ou o limite foi em um Yonkou. Quando a Big Mom chegou no navio, ela conseguiu destruir parte do navio, mas não destruiu todo o navio. Só que os Yonkou são monstros fora da curva, então a gente não pode contar, eles realmente conseguiriam destruir um navio. Mas qualquer outra coisa já direcionada ao Sanigo, não conseguiu fazer um dano absurdo nele, ou ele não correu risco de vida. E como esse navio faz parte do sonho do Frank, nós podemos considerar como o seu maior feito em sua profissão. Brook. O Brook é o músico do Chapéu de Palhas, e além de saber tocar muito bem todos os instrumentos, ele utiliza essas melodias ou a sua música em batalha. Ele consegue hipnotizar os seus inimigos, e assim consegue derrotá-los facilmente. Mas é só quando ele utiliza a sua profissão ou a sua música com a sua Akuma no Mi, que ele adquire o Soul King, ou ele se torna o Soul King, Rei das Almas. E com essa capacidade, ele foi capaz de ter um dos maiores feitos dentro da obra de One Piece, ou um dos maiores feitos dos Mugiwaras até aquele momento. Foi bater de frente com o Yonkou, e não sair morto dessa batalha. Com seu Soul King, ele não só se tornou o predador natural de todos os homies da Big Moon, como também conseguiu ferir os seus homies principais. Então, por utilizar sua música ou a sua profissão em uma batalha contra um Yonkou, a gente pode considerar esse como sendo o seu maior feito. E depois de ter conseguido sair com vida, ele ainda foi dormir com a Big Moon. Então ele saiu no lucro. Saiu no lucro. Agora nós chegamos no Big Tree, dos maiores feitos em suas profissões, dentro do bando dos Chapéus de Palhas. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que a gente tem uma playlist só falando sobre os Chapéus de Palhas. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Sanji. Continuando, nós temos o Sanji. E que feito em sua profissão, meus amigos? Que feito? Dentro do arco de Holy Cake, os Mugwires precisavam derrotar a Big Moon de alguma forma. Com a força, eles não conseguiriam. Então, vamos derrotar ela com a fome ou com a sua maior fraqueza, que é a sua comida. Mediante tudo isso, nós tínhamos uma Big Moon em estado de larica, derrotando, destruindo e batendo em todo mundo. E que destruiria todo o seu arquipélago se ela não fosse parada. E do outro, nós tínhamos um dos maiores, se não o maior cozinheiro dentro do mundo de One Piece. Primeiro, que não tinham ingredientes o suficiente para fazer um novo bolo. E segundo, que o cara que fez o bolo não poderia fazer porque estava machucado. Então, o Sanji entrou nesse momento. Mas aí, nós tínhamos um terceiro problema, a receita. Tinha que ser feita exatamente da mesma forma como foi feito o primeiro. Senão, a Big Moon não iria querer. E como eles não sabiam a receita, não tinha como fazer. Mas é aqui que o nosso mestre, o nosso mestre Kuka, entra em ação. Só pelo cheiro, vou repetir, vou repetir. Só pelo cheiro, ele conseguiu identificar todos os ingredientes e as proporções dos ingredientes dentro daquele bolo. E conseguiu replicar um bolo exatamente igual. Que quando a Big Moon comeu, caiu de amores. Ou poderia morrer de felicidade. Então, esse aqui é um dos maiores feitos e mais absurdos. Vou repetir mais uma vez. Só pelo cheiro, ele conseguiu identificar todos os ingredientes em um bolo e a proporção de cada um deles. E foi capaz de replicar um bolo igual só para a Big Moon. Para a Big Moon, que tem um dos paladares mais aguçados dentro da obra de One Piece. E ela acabou amando tudo isso. Então, esse é um feito absurdo, absurdaço. Um dos maiores na profissão do Sanji. O Zoro é o espadachim e combatente do bando dos Chapéus de Palhas. Então, como um dos seus maiores feitos, nós temos o que ele fez agora durante a Guerra de Onigashima. Primeiro, que ele conseguiu dar dano no Kaido, utilizando a Ema, que foi seu novo Power Up. Segundo, que ele não só conseguiu dar dano no Kaido, quanto também conseguiu tancar o golpe mais forte do mundo de One Piece lançado por Kaido e Big Moon por poucos segundos. E quase morreu nessa situação, mas conseguiu tancar. O terceiro, e pode ser considerado o maior feito do Zoro nesse momento, foi poder ter utilizado o haki do armamento no seu Ashura. Ele pode ter utilizado, não estou dizendo que ele utilizou, até porque o Kaido se questionou isso e fez uma cicatriz no Kaido, ou alongou a cicatriz que o Oden fez no Kaido um pouco mais. E o próprio Kaido reconheceu isso, reconheceu o Zoro como um espadachim absurdo. Não tão monstruoso quanto o Oden, mas que também pode deixar uma cicatriz nele, que a partir daquele ponto ele iria carregar por toda a sua vida. Então, como um espadachim conseguir perfurar as escamas da criatura mais forte do mundo de One Piece, é um dos feitos mais absurdos para um espadachim. Ainda mais aquele que quer se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece. Luffy Para fechar essa lista, nós temos o Luffy, que é o capitão dos Chapéus de Palhas, e como ele não cobra que os seus inimigos sejam fortes, mas ele se cobra em se tornar muito mais forte para conseguir navegar com os seus companheiros, nós temos que o seu maior feito em sua profissão é conseguir derrotar os inimigos mais fortes em cada um dos arcos. Inimigos que os seus aliados, os seus nakama, não conseguiriam derrotar. Então, cada vez que o Luffy derrota o inimigo mais forte, ali foi o seu maior feito em sua profissão, e a maneira como ele prova que é verdadeiramente um capitão que protege o seu banco. A última coisa, o último feito que ele teve até o momento que a gente pode considerar o maior na sua profissão, foi ter derrotado o Kaido. Ele não só despertou em Nika, quanto fez um punho do tamanho de uma ilha ou do tamanho de Onigashima, e com esse punho, ele foi capaz de subjugar o Kaido. E não foi qualquer soco, foi o soco, o soco mais absurdo que o Luffy já deu. Um soco que foi capaz de derrotar o Kaido, quebrar um dos seus chifres, e fazer com que ele atravessasse toda a faixa de terra do país de Wano, lá da base, da superfície, até o Magma no subsolo. Então esse foi um ataque absurdo do Luffy no Gear 5, que pode ser considerado o seu maior feito, até porque ele derrotou a criatura mais forte do mundo de One Piece. Não foi sozinho, mas foi ele que derrotou. Então esse aqui é o seu maior feito. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo de todos esses feitos pra você, qual foi o maior? Qual que você gostou mais? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos falando sobre os Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!